Tá certo. Você tem razão. Eu fico nervosa na presença dele. Eu fico de um jeito que eu pareço adolescente. As pernas ficam fracas, o pensamento embaralha, eu não sei o que dizer. Mas o fato é que eu não tenho mais 15 anos. E isso faz toda a diferença. Nossa vida é incompatível, sabe? Ele fuma três massas de cigarros por dia. Três massas de cigarros. Eu faço caminhada às seis da manhã. Ele adora videogame, rodízio de carne, investe na bolsa. Eu escrevo poesia, leio ou suênia. Você entende? Nada a ver. Não vai dar. Mas tudo bem. Nós somos amigos. Cada um na sua. Amigos. Só.